Os patins inline são uma forma incrível de se divertir enquanto se exercita, seja você um iniciante, um usuário urbano ou um patinador profissional. Por isso, nesse vídeo a gente vai explorar os melhores patins inline do mercado em 2024, te ajudando a fazer um investimento que realmente vale a pena. Aqui é a Debra, narradora e roteirista do canal mais criativo do Brasil, e se você quer conhecer as melhores opções para deslizar com estilo e segurança, fica aqui com a gente até o final. E os links de compra, como sempre, estão aí embaixo na descrição do vídeo, caso você queira adquirir algum modelo. Então já deixa o like que esse vídeo merece, e clica também no novo botão Hypa que o YouTube está oferecendo para impulsionar os pequenos criadores de conteúdo. Isso ajuda demais a gente a crescer. Ah, e se você curte os nossos vídeos e quer apoiar ainda mais o nosso trabalho, considera se tornar membro também clicando no botão Seja Membro logo abaixo aqui do vídeo. Assim você recebe benefícios exclusivos sempre que der e se torna um patrocinador do canal. Agora chega de papo e bora logo para o vídeo. Patins Traxar Spectro O Patins Inline Traxar Spectro é uma opção pensada especialmente para quem está começando aí no mundo da patinação. Com foco na segurança e conforto, ele foi projetado para proporcionar controle e estabilidade, sendo ideal para iniciantes que querem aprender a patinar com confiança. Um dos seus principais diferenciais é o rolamento ABEC 5, que permite uma experiência de patinação bem mais segura e controlada, além das rodas mais macias que ajudam na absorção de impactos. O Traxar Spectro é um patins de entrada que prioriza o conforto e a segurança do usuário. Ele é equipado com rodas de poliuretano de 72mm e dureza 85A, e proporciona uma rolagem ainda mais suave e controlada, o que é ideal para iniciantes que ainda estão se familiarizando com o esporte. O rolamento ABEC 5 é outro destaque, oferecendo uma velocidade moderada, o que é perfeito para quem está aprendendo e precisa de mais controle aí no início. E a bota do Spectro é rígida e tem um cano alto, o que proporciona maior suporte ao tornozelo, que é essencial também para os iniciantes. Internamente, a bota é alcochoada, garantindo conforto mesmo durante sessões mais longas de patinação. Os patins também suportam até 80kg, o que torna adequado para adultos. A sua base é feita de plástico reforçado, garantindo maior durabilidade e resistência, características importantes para um equipamento de entrada. E o sistema de fechamento conta com três travas de fixação, que seguram um ajuste firme e seguro. Além disso, esses patins possuem um freio no pé direito, que é um item indispensável também para iniciantes, facilitando o controle da velocidade e a segurança durante o uso. E o treinamento do Spectro é muito bem avaliado pela galera. Com uma média de 4,7 estrelas com base em 37 opiniões, ele é elogiado pela sua construção robusta, design atraente e pelo conforto proporcionado, especialmente devido ao alcochoamento da bota. No entanto, muitos recomendam comprar um número acima do habitual, já que a bota tende a ser um pouco apertada devido ao alcochoamento interno. E na data aqui de gravação do vídeo, o Traxá Spectro está disponível por R$ 549 lá no Mercado Livre, o que é considerado um preço acessível para um patinho de qualidade voltado para iniciantes. E para você que está pensando em investir aqui no Spectro, leve em conta o ajuste da bota. Devido ao alcochoamento interno, pode ser necessário escolher um número maior do que você normalmente usa. Isso vai garantir mais conforto e também vai evitar que o patins fique muito apertado. Além disso, lembra de que ele é um patins voltado para iniciantes, tá? Então, se você está procurando algo mais para uso avançado ou profissional, talvez seja interessante considerar os próximos modelos que a gente vai falar a seguir. Mas, de um modo geral, o patins inline Traxá Spectro é uma excelente escolha para quem está começando aí na patinação. Com foco em segurança, conforto e controle, ele oferece todos os recursos que um iniciante precisa para aprender e se divertir ao mesmo tempo. No entanto, é importante você prestar atenção ao tamanho da bota e considerar também adquirir um número maior para você garantir um ajuste mais confortável. Fila Houdini O patins Fila Houdini se destaca como uma opção inovadora e versátil no universo dos patins inline. Projetado tanto para uso urbano quanto para freestake, ele é perfeito para quem está procurando velocidade e desempenho em longas jornadas. Com a possibilidade de configurar tanto em 3 rodas de 90mm quanto em 4 rodas de 80mm, ele oferece flexibilidade ao usuário, se adaptando a diferentes estilos de patinação. O Fila Houdini apresenta uma construção robusta e confortável, ideal para patinadores que procuram segurança e performance. Ele possui uma bota hard boot em poliuretano, que é anatômica e oferece excelente suporte. Enquanto a tecnologia Zero Shock no calcanhar garante uma melhor absorção de impactos, ideal para saltos e manobras. O sistema de fechamento com trava de segurança ajustável e cadarço proporciona um ajuste firme e seguro durante a patinação. Além disso, o patins vem com uma base que pode ser configurada com 4 rodas de 80mm ou 3 rodas de 90mm, ambas com dureza de 82A, o que garante durabilidade e bom desempenho em diferentes superfícies. Ah, e o rolamento a Bec 7 assegura uma rotação suave e eficiente, o que favorece tanto a velocidade quanto a estabilidade. O material predominante na construção a alumínio e poliuretano confere também resistência e leveza a esse patins, contribuindo para uma experiência de uso prolongada e confortável. E não à toa, o Fili Rudini é bem avaliado pela galera, com uma média de 4,6 estrelas em mais de 29 avaliações globais. E ele está custando atualmente R$ 1.299,90 no mercado livre. Quem comprou destaca o conforto e a qualidade desse patins, especialmente para passeios longos. No entanto, alguns comentaram que ele não é a melhor escolha para patinação urbana, isso devido ao espaçamento entre as rodas, que pode prender pequenas pedras. Outros pontos positivos incluem a entrega rápida e o ajuste confortável da bota. E para você que está pensando em investir aqui no patins Fila Rudini, vale considerar o seu estilo de patinação. Para quem gosta de longos passeios ou precisa de um patins versátil, essa aqui é uma excelente escolha. No entanto, para patinação urbana mais intensa, como por exemplo, se você quer usar para voltar do trabalho ou da sua faculdade, escola e etc., pode ser interessante optar pela configuração de três rodas ou até considerar outros modelos mais voltados para esse tipo de uso aqui. Lembra também de verificar o ajuste da bota, especialmente se você tiver pés mais largos. Mas resumindo, o patins Fila Rudini é uma ótima opção no mercado para quem está procurando desempenho e conforto num único equipamento. Com a versatilidade de poder configurar o número de rodas, ele se adapta super bem a diferentes necessidades. Porém, para quem procura um patins especificamente para uso urbano, pode ser necessário considerar as próximas alternativas ou adaptações para evitar contratempos em terceiros irregulares. Porém, para quem está procurando um patins especificamente para uso urbano, pode ser necessário considerar as próximas alternativas ou adaptações para evitar contratempos em terrenos irregulares. Inline Rollers More Mine O patins Inline Rollers More Mine é uma escolha inteligente para adultos que procuram um bom equilíbrio entre custo e desempenho. Ideal para uso recreativo, como passeios em parques, calçadões e ruas, ele se destaca pelo seu design moderno, além de oferecer conforto e segurança no equipamento de nível intermediário. Os patins Inline Rollers da marca More Mine são equipados com rolamentos a backset, proporcionando uma boa estabilidade mesmo em velocidades mais altas. A bota, que é fabricada em poliéster, oferece uma estrutura leve e confortável, enquanto o quadro em alumínio garante a resistência necessária para o uso prolongado. As rodas de 80mm feitas de poliuretano com dureza 82A proporcionam durabilidade e um desempenho adequado em superfícies pavimentadas. E o sistema de fechamento triplo, que é composto por cadarço, velcro e fivela, aumenta a segurança e a firmeza, tornando esse patins mais estável e ajustado ao pé do usuário. Além disso, o freio traseiro no pé direito facilita o controle durante as manobras e a frenagem, oferecendo uma experiência segura especialmente para patinadores iniciantes e também os intermediários. E no momento aqui de gravação do vídeo, o patins Inline Rollers da More Mine possui somente uma avaliação na Amazon. Mas com uma nota média de 4 estrelas. Esse patins está custando R$ 549,60, sendo uma opção também acessível para aqueles que procuram um produto de boa qualidade sem gastar tanto assim. A única avaliação destaca o excelente custo-benefício, sugerindo que o produto entrega mais do que o esperado pelo preço, embora o número de avaliações ainda seja muito limitado para uma conclusão mais definitiva. Mas para você que está pensando em adquirir o Inline Rollers da More Mine, leva em conta que ele é ideal para uso recreativo e também para quem está procurando um equipamento de nível intermediário. A escolha é especialmente boa para iniciantes ou para quem patina ocasionalmente. No entanto, se você quer algo para um uso mais intenso ou profissional, talvez seja necessário investir em um modelo com especificações mais avançadas. Mas de um modo geral, o Inline Rollers da More Mine se apresenta como uma opção sólida para quem está procurando um patins de qualidade a um preço acessível. Com uma construção robusta e um design que equilibra bem o conforto e a segurança, ele é uma excelente escolha para passeios recreativos. No entanto, como existe só uma avaliação disponível no mercado atualmente, é recomendável que você, caso esteja considerando investir nesse patins, avalie muito bem esse modelo, talvez até procurando ele aqui no YouTube para você garantir a compra. Agora chegou o momento onde os homens são separados dos meninos, porque os top 3 selecionados são os modelos mais recomendados pelos universitários. A galera que realmente não brinca quando o assunto é patins. Aquele povo das manobras e do uso diário. Por isso, se você não deixou o like ainda, vai dar essa força para a gente, porque as pesquisas aqui dos vídeos dão trabalho. A vida não é um morango e a gente tem que dar o nosso sangue para fazer esses vídeos ficarem tops para vocês. Então clica no like que não custa nada, criatura, e bora continuar. Roller Derby Aéreo O Roller Derby Aéreo Q60 é um patins in line voltado para quem procura um modelo esportivo de alta qualidade, ideal para patinação recreacional. Com um design elegante e a promessa de conforto e durabilidade, ele super se destaca entre os modelos de patins americanos, garantindo estabilidade e segurança para todos os níveis de patinadores. O Patins in Line Roller Derby Aéreo Q60 apresenta uma série de características técnicas que fazem dele uma excelente escolha e uma das mais recomendadas para quem quer patinar com estilo e segurança. As botas aqui são do tipo soft boot, que priorizam o conforto, com almofadas de espuma super macia, se ajustando perfeitamente ao pé e proporcionando uma experiência de patinação super confortável, mesmo em longas sessões. O sistema de fechamento é triplo, composto por cadarço, velcro e fivela, garantindo uma fixação firme e segura, o que aumenta a confiança do usuário durante o uso. E a base do patins é feita de alumínio, um material bem leve e resistente, que contribui para a durabilidade do produto e facilita a manobrabilidade. As rodas de 80mm e a dureza de 78A são otimizadas para alcançar boa velocidade e com excelente estabilidade, sendo ideais para superfícies lisas, mas podendo se desgastar rapidamente em pavimentos mais ásperos, já avisamos. E o rolamento ABEC 7, que é feito em aço cromado, garante uma performance suave e rápida, proporcionando uma excelente experiência de patinação. E o grande diferencial desse modelo é a combinação de conforto, segurança e desempenho. Ideal para quem está procurando um patins versátil, capaz de atender tanto iniciantes quanto os patinadores intermediários. E com uma média de 4,5 estrelas com base em mais de 2.500 avaliações globais, o Roller Derby Aéreo Q60 é super elogiado pela sua qualidade e custo-benefício. A galera destaca o conforto das botas e a suavidade das rodas, mas mencionam que as rodas podem se desgastar rapidamente em pavimentos muito ásperos, recomendando o uso em superfícies mais lisas. Atualmente, o preço desse patins é de R$ 1.000,18, sendo uma opção atraente para quem quer investir um pouco mais num modelo de patins confiável e de qualidade. E para você que está considerando a compra aqui do Roller Derby Aéreo Q60, é importante verificar o tamanho correto, já que ele tende a seguir o padrão dos calçados convencionais. Considera também o tipo de superfície onde você pretende patinar, para evitar desgaste excessivo das rodas. E pode ser interessante também até mesmo você investir em rodas mais duras se você for usá-lo frequentemente em ruas ou calçadas. Mas de modo geral, o Roller Derby Aéreo Q60 se mostra uma excelente escolha no mercado para os patinadores que procuram conforto, segurança e uma boa performance no único produto. Apesar de pequenas limitações como o desgaste rápido das rodas em superfícies ásperas, o modelo de modo geral oferece um ótimo custo-benefício, especialmente para uso recreacional em pistas lisas. Fila NRK Fun O Fila NRK Fun é um patins inline voltado para uso urbano, combinando alta tecnologia e desempenho com uma construção resistente e confortável. Ideal para quem está procurando um modelo versátil e durável, esse patins é perfeito para aventuras nas ruas, oferecendo estabilidade e controles superiores. O NRK Fun foi projetado com uma bota hard boot feita em poliuretano, garantindo leveza e extrema durabilidade. A bota interna ou colchoada proporciona conforto, mesmo nas longas sessões de patinação, enquanto o amortecedor no calcanhar e o Xtreme Slider lateral protegem tanto a bota quanto os pés, absorvendo impactos e prolongando a vida útil aqui desse patins. E as rodas Fila Urban de 80mm com dureza 84A são ideais para a patinação urbana, oferecendo um bom equilíbrio entre aderência e durabilidade, permitindo um deslize suave e seguro. O sistema de rolamento Zabek 7, que é conhecido pelo seu desempenho estável e confiável, traz velocidade e constância na patinação, o que faz dele adequado tanto para iniciantes quanto para os patinadores mais experientes. E o sistema de fechamento aqui combina fivelas de microajuste em alumínio com cadarços, assegurando que o patins fique firmemente preso aos pés, oferecendo segurança extra durante manobras mais exigentes. A base em alumínio e o chassi fundido de baixo perfil conferem uma estrutura sólida e uma excelente manobrabilidade, que é essencial para uso em ambientes urbanos. E não à toa, o NRK Fan tem uma média de 4,6 estrelas com base em mais de 70 avaliações globais, o que reflete a satisfação da galera. Muitos elogiam o conforto e a qualidade das rodas, que são comparáveis às melhores do mercado. Alguns mencionam ainda a importância de escolher um número maior do que o usual para você garantir um ajuste mais confortável. E antes que você me pergunte, o preço atual é de R$ 1.499,90. E se você está pensando em investir aqui no Fila NRK Fan, considera adquirir um número maior do que o seu calçado usual para evitar desconforto, tá? Especialmente se você tem pés mais larguinhos. Além disso, é bom você estar preparado para um período de adaptação inicial, já que o patins pode parecer apertado nos primeiros usos, segundo quem comprou. Mas, de um modo geral, o NRK Fan é uma excelente escolha no mercado para quem está procurando um patins inline urbano de alta qualidade, combinando durabilidade, conforto e desempenho. Com rodas de qualidade e uma estrutura robusta, ele oferece uma experiência de patinação superior, apesar de algumas questões relacionadas ao ajuste do tamanho. Fila NRK Pro O NRK Pro All Black é um patins inline profissional projetado para quem quer alto desempenho em ambientes urbanos. Com uma construção robusta em materiais de alta qualidade, ele é ideal para profissionais que precisam de durabilidade, estabilidade e conforto nas suas sessões de patinação. O NRK Pro é equipado com uma carcaça moldada por injeção, que apesar de ser extremamente leve, aumenta significativamente a durabilidade e a estabilidade durante o uso. A bota interna, com ajuste macio e esportivo, proporciona conforto mesmo em longos períodos de uso, o que faz dele uma escolha excelente para quem pratica urban e freestyle. E a base de alumínio Extraded série 6000 com dois arcos confere ao patins uma estrutura sólida e estável, enquanto o chassi fundido de baixo perfil melhora a manobrabilidade e o controle, elementos cruciais para quem precisa de agilidade em ambientes urbanos. As rodas de 80mm com dureza de 84A oferecem um equilíbrio ideal entre aderência e durabilidade, permitindo um deslize suave e controlado em diferentes superfícies. Esrolamentos a backset garantem uma performance consistente e rápida, essencial para patinadores mais exigentes. Ah, e esse patins também vem equipado com um amortecedor no calcanhar, que absorve impactos e reduz o desgaste, aumentando o conforto do usuário. O Xtreme Slider lateral, que também possui aqui, ele protege as áreas mais vulneráveis da bota, prolongando a vida útil do equipamento. Além disso, o sistema de fechamento com fivelas microajustáveis em alumínio e cadarços garante um ajuste firme e personalizado, mantendo o patin seguro durante manobras mais ousadas. E com uma média de 4,4 estrelas com base em mais de 10 avaliações globais, o NRK Pro All Black é muito bem avaliado pela sua qualidade e desempenho. A galera destaca o conforto da bota, mesmo que alguns tenham sentido certo aperto nos primeiros dias de uso, o que é normal à medida que o patin se molda ao seu pé. Alguns relataram também que o produto chegou com a embalagem danificada, o que pode ser um ponto de melhoria aí na entrega, mas fora isso, o desempenho do patins em ambientes urbanos é super elogiado. E o preço atual desse patins aqui top de linha é de R$ 1.859,90. E se você está considerando investir aqui no Fila NRK Pro, lembra de que o patins pode parecer apertado nos primeiros dias de uso, mas isso é parte do processo de adaptação e ajuste. Não é necessário comprar um número maior, segundo a própria galera que comprou, por isso é bom você se atentar a comprar o tamanho correspondente ao seu calçado usual. Além disso, é bom estar ciente de que a embalagem pode não ser a mais robusta, então é sempre bom você verificar o produto assim que ele chegar. Mas de modo geral, o NRK Pro All Black da Fila é uma excelente opção top de linha para patinadores profissionais que querem um patins de alta qualidade para uso urbano. Com características que garantem desempenho, durabilidade e conforto, ele atende super bem as expectativas dos mais exigentes, embora tenha pequenos pontos a melhorar com a qualidade da embalagem. Mas agora me conta, qual patins in line é o seu favorito? Deixa aí nos comentários. Comenta também se você tem ou já teve um desses e diz aí o que achou para a gente saber. Se você curte patins, eu te recomendo assistir também o nosso último vídeo de patinetes elétricos, com os modelos mais tops vendidos aqui no Brasil. A gente vai deixar na descrição também para você assistir logo depois desse. Não esquece de deixar o like que é de graça, ativar o sininho para não perder as novidades do canal e aproveita e segue a gente também nas redes sociais que está bombando para você adquirir mais conteúdo inédito. Eu te vejo no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! 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 Tchau!